Tirei suas roupas do meu guarda-roupa Guardei tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorando e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Que eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Só um favor E aí eu fico em paz Leva o meu coração Pra mim não serve mais Tirei suas roupas do meu guarda-roupa Guardei tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorando e te dizer adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor Já que acabou Desejo boa sorte Não se preocupe não Que eu vou tentar ser forte Preciso te pedir Só um favor Que aí eu fico em paz Leva o meu coração Pra mim não serve mais Leva o meu coração Pra mim não serve mais Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima